Antes da gente começar, é bom avisar que se vocês repararem, os meus vídeos, antes desse, sobre o Guime, não estão mais no ar. Isso é porque eu privei eles. Porque assim, o Guime, a gente sabe como ele é, né? E ele tá dando strike aí numa galera de canal pequeno e provavelmente ele vai dar strike na gente também. Então, o que eu vou fazer? Provavelmente ele vai estar dando strike nesse vídeo aqui. E aí eu vou fazer o quê? Vou esperar ele mandar o strike. Aí eu vou trazer o vídeo de volta pro ar, porque eu vou mandar a contestação. E eu tenho certeza que vai dar pra trazer esse vídeo aqui de volta pro ar. Aí depois eu vou ir liberando um por um, entendeu? Eu vou esperar ele mandar, trazer o vídeo de volta, depois liberar o outro. Esperar ele mandar, trazer o vídeo de volta, aí depois eu vou liberar o outro e por assim, por assim vai. Gente, eu gostaria de dizer que o Luiz Guime me deixou triste. Luiz Guime, eu estou chorando por causa de você, Luiz Guime. Olha a minha lágrima caindo aqui, ó. Ó, tá vendo, Luiz Guime? Estou chorando por causa de você, Luiz Guime. Acabei de voltar da academia, fiquei sabendo que... Nossa, que isso aqui? Tô falando que academia, Luiz Guime, se liga. Que isso aqui? Hein? Voltei a treinar agora, mas tô grande. Não consegui fazer o meu cardio hoje. O cardio tá em falta, porque eu tenho que perder uns quilinhos ainda. Perder uns 15, 20 quilos aí eu fico bem, vai. Já fico legal. Mas enfim. Aí eu tava voltando pra casa, falei, vou tomar banho agora. Vou tomar banho, ficar suave, dar um salve ali na minha princesa, de repente. Aí eu abro o YouTube e vejo coisas, Luiz Guime. Vejo coisas. Automaticamente essa cara já veio em mim. Nem deu tempo de eu trocar de roupa, de eu colocar uma roupa a caráter. Que faça sentido com essa skin que eu tô agora, de palhaço triste. Mas eu tô muito triste, Luiz Guime. Pra começar, que o Luiz Guime no YouTube não é mais Luiz Guime. Agora é Os Crias Records. E pra quem não lembra, o Luiz Guime, ele é conhecido por ser amigo do Abelha. Ex-amigo do Abelha, né? É isso, né? É isso. Ele é o ex-amigo do Abelha frustrado, que já tentou prejudicar o amigo dele algumas vezes, porque ele não conseguiu metade do que o Abelha conseguiu. Aí ele fica... Igual um palhaço triste, igual eu. Aí ele ficou lá, inventando várias histórias, várias coisas. Inclusive, Luiz Guime, você lembra que teve muita coisa sobre essa treta que nem saiu? Coisas essas que eu sei... Muita coisa que você fez, né, Luiz Guime? Muita bobeirinha que você fez nessa época. E o pessoal nem tá ligado, né? Mas vamos deixar no off, né? Vamos deixar no off. E, Luiz Guime, eu não quero te causar nenhum tipo de emotional damage aqui nesse vídeo também. Porque de triste já basta eu. O Tristones, o palhaço triste. Eu tenho uma história pra te contar, Luiz Guime, antes da gente começar. Luiz Guime, uma vez, um cara foi no psicólogo. Ele falou pro psicólogo, eu estou muito triste hoje, muito triste. Como que eu vou fazer pra curar a minha tristeza? Eu não aguento mais, nada mais me faz feliz. Aí o psicólogo foi e respondeu. Ora, se você está triste, você pode ir no show do palhaço Tristones na cidade. Ele faz todo mundo rir. Aí o cara virou pro psicólogo e falou, mas doutor, eu sou o palhaço Tristones. Quem faz o palhaço rir? Não sei, Luiz Guime, eu acho que eu sou só um palhaço triste. Luiz Guime, mas sabe algo que pode deixar você muito triste? É que assim, agora o Abelha tem amizades muito boas, sabia? Olha aí o tal do Putones junto, lado a lado com o Mano Abelha. Tem outra foto aí, inclusive. Tem essa outra foto aí também. Que tá o Putones, o Abelha, o Jojo, conhecido como Razor King e o Doa. Todo junto, muitos amigos. E sim, Luiz Guime, agora eu e o Abelha somos grandes amigos. Agora ele tem amigos de verdade, assim, que ficam felizes pelo progresso dele. Não tem tão, sabe, prejudicar ele de alguma forma. Amizade, né? Ele tem uma amizade saudável agora. Eu também queria ter amigos, Luiz Guime. Eu, às vezes, eu me sinto como você também. Triste, sozinho no mundo. A única pessoa que eu tenho são as minhas próprias vozes na minha cabeça. Elas ficam falando coisas toda hora pra mim. Apá o canal, apá o canal, apá o canal. Desiste dos seus sonhos, desiste, desiste dos seus sonhos agora. Desiste, desiste. Você nunca vai ser igual a Luiz Guime, um grande cantor, um grande músico. Desiste de tudo, desiste agora. Eu abri o YouTube e vi esse vídeo do Ramses. O ex-amigo invejoso do Abelha voltou pior do que antes, Luiz Guime. Aí eu já fiquei triste. Já... Já, nossa. Como é bom saber que o Luiz Guime voltou, né? Voltou impressionante que, assim, ele sempre volta, mas é no canal dos outros. Porque passa um tempo, ele se desaparece de novo e ninguém se importa mais. Igual eu, Luiz Guime. Igual eu também sou assim. As pessoas também tendem a não dar mais atenção pra mim. Só que eu não sou, tipo, uma f*** de atenção igual você. Mas todo mundo gosta de atenção. Todo mundo gosta de atenção. Até um palhaço triste como eu precisa de atenção. Afinal, quem vai rir das piadas do palhaço triste, se não uma plateia com depressão? E eu vi também o Piscine comentando no vídeo do Ramses. Ele falou assim, ó. Eu acompanho o conteúdo do Guime em silêncio depois de todas as tretas. Só por curiosidade mesmo. E ele posta uns vídeos de reflexão, autoconhecimento e os caralho. Mas aí ele vem e mete strike canal pequeno a troco de nada. Bizarro, kkkkk. É bizarro mesmo ele ficar dando strike em canal pequeno. E é bizarro você também não estar acompanhando o Macarronada. Porque está saindo mais vídeo novo. Porque nós estamos gravando muito vídeo, postando bastante vídeo. Então, por favor, entre no link aí na descrição pra você assistir o melhor canal do mundo. Macarronada. É um canal meu também. Vai lá, por favor. E, inclusive, ele avisou que vai continuar dando strike, né? Luiz Guime, antes da gente começar, eu tento entender. E é isso que me entristece. Por que você continua fazendo isso? Eu sei que você é carente por atenção. Mas não é possível que você seja burro ao ponto de não entender que fazer esse tipo de coisa não vai trazer frutos bons pra você. Eu acho que eu tenho uma teoria sobre você, Luiz Guime. Eu acho que você está tão desesperado pra conseguir realizar os seus sonhos e voltar de alguma forma pra internet que você atira pra todos os lados pra tentar o pingo de atenção que você nunca vai ter. Porque nem o seu vídeo de resposta as pessoas te deram atenção. A galera só vai saber do seu vídeo de resposta porque nós, dos canais que estamos comentando sobre isso, vamos falar sobre isso. Mas no seu canal mesmo, ninguém para pra ver. E isso é culpa sua, é consequência de tudo que você já fez. Mas eu ainda sou uma pessoa esperançosa, apesar de ser triste. Eu tenho esperança de que um dia você ainda vai parar de ser do jeito que você é e só ser um criador de conteúdo normal que para de fazer besteiras. Tipo, quantas besteiras você já fez? Eu sou um palhaço triste, eu não desejo o seu mal. Mas caralho, vai tomar no cu. Ninguém pode ser tão burro assim. Luiz Guime, você terminou o ensino fundamental? Eu nem sei contar direito. E é por isso que eu sou triste também. Mas nem eu sou tão burro assim. Inclusive, conversando com o Ramesses, a gente estava falando coisas bem legais sobre você no PV, sabe? A gente estava conversando e eu falei assim pro Ramesses. O Luiz Guime é um otário de marca maior. Não sei como consegue. Esse bagulho que ele fez fica igualzinho o censurado, lembra? Isso daí é porque o que o Luiz Guime tá fazendo de dar strike em canal pequeno é o que o Ricardinho já fez anos atrás comigo e com outros canais. Eu já fui o canal pequeno que tomou strike. Tem um putz do Diego que chama Putz Ricardo alguma coisa. E esse cara, esse maluco, esse Ricardo, ele é o totário também. Ele ficava dando strike em canal pequeno que fez vídeos sobre um erro que ele cometeu em uma época específica. Em vez dele refletir sobre o erro dele e continuar e mostrar pras pessoas que ele se arrependeu, ele preferiu censurar as pessoas que tinham comentado do erro dele naquela época. Porque sim, como se isso fosse uma ótima ideia. Ou seja, Luiz Guime, o que você tá fazendo hoje, o Ricardinho já fez há quase um ano atrás. E não deu bom pra ele. Se você vê o canal dele hoje em dia, não é como se o cara estivesse estourado. Ele caiu em queda livre, a queda dele. E você também caiu em queda livre nessas últimas tretas. E tu vai continuar em queda livre se você não parar. E sinceramente, eu acho que agora não tem mais volta pra você. Eu acho que você já fez tanta besteira na internet, que provavelmente o seu canal sempre vai ser o grande ostracismo. Eu falo isso com pesar no coração, mas eu tenho que ser sincero. Porque ninguém faz tanta merda assim e continua com o canal intacto. O reflexo disso é seu vídeo resposta, que ninguém viu. Mas vamos ver porque eu vou mostrar. Eu sei que pode estar sendo soberbo da minha parte, falar tipo Pô, o cara nunca vai ter sucesso de novo. Mas é a realidade. Como é que você quer ter sucesso fazendo sempre uma merda diferente? Como é que você quer ter sucesso imitando o Ricardinho e dando strike em canal pequeno? Como é que a pessoa não percebe que isso vai ser ruim pra ela? E vamos ver o que esses canais falaram sobre você, Luiz Guimê? Eu tô muito triste. Eu recebi um pedido de remoção de vídeo e tive que remover não só um, mas quatro vídeos do canal pra não correr o risco de tomar quatro strikes e perder o meu canal. Quem fez isso não foi qualquer um. Na minha opinião, foi um covarde que vai pra cima de canais pequenos. Mas é um covarde mesmo, Luiz Guimê. Eu lembro da sua entrevista com o Brilho, que você dá uma entrevista todo brabão, mas a real é que você é bem bunda mole, não é, Luiz Guimê? Você é bem bunda mole, é, você é. Luiz Guimê, se liga nesse strike aqui que você deu no cara. Ali tem o contato do Luiz Guimê que deu o strike, ali tem o link do vídeo e ali tá escrito Copyright Removal Request. Ou seja, ele deu um strike por direito autoral. O que muitos dos canais pequenos não sabem é que dá pra recuperar o vídeo se você mandar uma contra-notificação. E geralmente você consegue recuperar, porque o Luiz Guimê não vai processar vocês, tá? Ele não vai processar vocês. Então dá sim pra recuperar o vídeo, mas não é todo mundo que entende disso. Quando eu tomei o meu primeiro strike do Ricardinho, eu fiquei em choque, não sabia o que fazer. Mas eu fui buscar orientação. Inclusive, o Ramses na época me ajudou e eu consegui trazer o vídeo de volta, mas depois eu deixei ele privado pra sim porque eu queria evitar dor de cabeça. O que muitos desses canais vão fazer é excluir o vídeo logo, sem tentar recuperar ele, mandando a contra-notificação. E isso vai fazer com que não dê mais pra recuperar, porque o vídeo já vai estar fora do ar, porque o criador tirou. Então é uma estratégia bem suja e sacana você fazer isso, porque esses canais não têm tanto conhecimento assim sobre como tirar um strike. E um strike é assustador e prejudica muito o canal. Sabe por que, Luiz Guimê? Porque você é bem leigo, né? Luiz Guimê é leiguinho, não sabe de nada. Quando você toma um strike, Luiz Guimê, geralmente o aviso fica lá por bastante tempo. Aí se você tomar outros, é perigo se você ficar dias sem postar e depois você perde o canal. Então é bem complicado. Por isso que você não pode dar strike nos outros. Principalmente quando era uma atitude que as pessoas comentaram na época lá, que você estava errado, você fingiu reconhecer o erro. E por que eu digo fingiu? Porque se você reconheceu o erro, você não tem que tentar esconder o erro que você já cometeu. Você tem que lidar com ele e seguir em frente. Você não lidou com o seu erro. Você quer apagar ele. E eu também digo que as pessoas nunca vão esquecer disso que você está fazendo. Nunca vão esquecer também do erro que você vai estar tentando apagar. Porque eu e outros canais vamos estar aqui sempre que a gente puder e precisar para te lembrar dos erros que você cometeu. Sabe por que a gente vai fazer isso? Sabe por que a gente vai ficar revivendo os seus erros antigos? Não é só porque você não aprendeu nada naquilo. É também porque você é um descarado sem vergonha e quer prejudicar canais que estão começando agora. Inclusive ameaçou nós, canais, que já estamos aqui há um tempinho, e temos um público maior. Mas a sua ameaça para a gente vale de porra nenhuma. Você é uma porra de um bunda mole que não toma vergonha na cara e fica fazendo merda todas e todas as vezes para conseguir o pingo de atenção. Sua porra de atenção. Você é uma vaga. E tipo assim, Luiz Guimê, eu vou falar bem a real para você. Eu não gosto de você. Eu estou com muita raiva, na verdade. Eu estou triste, mas eu estou triste porque eu estou tendo que ter raiva e estresse por conta de você. Porque como eu já fui um canal que tomou strike de um cara grande uma vez, como eu já fui uma dessas pessoas, eu sei como é desesperador. Eu sei como é triste você ficar com isso toda hora na sua cabeça. Você vai ficar com dificuldade para produzir. Você vai ficar com dificuldade para postar as coisas. Você fica com medo de falar sobre outras pessoas, com medo de tomar strike. E você causou isso nas pessoas. Então eu desejo do fundo do meu coração que tudo que você está fazendo e prejudicando esses canais volte para você. Você é um canalha sem vergonha. E principalmente, você é a porra de um moleque. Você não é homem, Luiz Guimê. Você não é homem. Você não é homem o suficiente para lidar com seus erros. Você não é homem o suficiente para continuar em frente mesmo tendo cometido alguns erros no passado. E se você fosse homem, hoje em dia, o seu canal estaria em uma posição muito melhor. Porque as pessoas teriam visto que você se arrependeu e não continuou sendo aquele mesmo moleque de merda. Mas como você não muda porque você é um arrombado. Você é um arrombado, Luiz Guimê. É isso que você é. E como você não muda, você fica fazendo isso para conseguir atenção. Porque é isso que você faz, Luiz Guimê. Você quer atenção para depois postar alguma coisa, conseguir um raiva aumentando e depois cair no ostracismo de novo. Para de ser um arrombado, segue com o seu trampo e tira os strikes dos moleques. Você é um bosta, Luiz Guimê. É isso que é real. Você é um merda. Inclusive, tem outro canal que tomou strike, ó. Eu tomei strike também. Meu vídeo tinha só 15 views. O cara te chutou por causa de um vídeo de 15 views. Só vi o e-mail um dia antes do strike ser definitivo. Quase deu ruim de verdade. Luiz Guimê, você está tirando vídeos do ar que tinha 15 views. E sabe por que você está fazendo isso? Eu sei o porquê. Porque você entrou numa vibe filosófica agora e está tentando ser a nova versão de si mesmo. Você quer ser a melhor versão de si mesmo. E cara, que legal que você quer fazer isso. Eu fico muito feliz por você. Por você querer se tornar a melhor versão de si mesmo. E eu sei disso porque você hoje em dia faz live estudando, você faz vídeos de autoconhecimento, vídeos de reflexão. Mas você não percebe que para se tornar a melhor versão de si mesmo, você antes precisa lidar com seus erros do passado. Não existe melhor versão sem erros. Você só se torna o melhor homem quando lida com eles. Com eles quem, Luiz Guimê? Com seus erros. E você não lida com os erros apagando eles. Você lida com seus erros superando eles. Ou seja, você apagando o vídeo de pessoas que pegaram 15 views no vídeo, você só demonstra para o público em geral que você nunca mudou na verdade. Que na real você só quer censurar essas pessoas para tentar limpar mais a sua imagem que já está muito suja. E as pessoas que você censurou foram as seguintes. Pode ter mais pessoas que ele censurou e se você for uma delas, por favor, deixe aqui nos comentários. Abigolei, Godboyzilla, Nobuque, Márcio Júnior e Rex Tiger. Eu conheço esse Rex Tiger, ele já reagiu a alguns vídeos meus e ele é um cara bem carismático, ele tem futuro bastante aqui nessa plataforma assim como todas as pessoas aqui que eu citei. Galera que tomaram strike, eu já estive na posição de vocês de tomar strike de um cara grande e na época o que eu fiz é fazer um mutirão, me reunir com todos os caras pequenos, a gente começou a fazer um barulho na internet e esse cara acabou tomando um putz do Digo e ficou fodido. Não que o Luiz Guimê vá tomar um putz do Digo, mas a união faz a força. Da mesma forma que a gente se uniu naquela época para poder ajudar todos os canais e graças a Deus os canais grandes também se uniram para ajudar a gente, a gente vai estar aqui agora para ajudar vocês. O que fizeram por mim no passado, eu vou fazer por vocês agora. É uma honra para mim estar podendo ajudar vocês. Então, o canal de todos eles aqui vai estar na descrição, peço que vocês se inscrevam lá no canal deles e dê aquela moral para eles. Na época, o Digo divulgou o meu canal, porque eu tinha sido um dos que tomou strike, obviamente. Ele divulgou o meu canal, isso me deu um impulso inicial para eu conseguir realizar todos os sonhos que eu quis aqui na internet. Então, espero conseguir fazer o mesmo por vocês. E vamos para o seu vídeo de resposta, Luiz Guimê? Strike em canais pequenos. Três pontinhos. Esse é o vídeo do Luiz Guimê. E eu juro para vocês, esse é o vídeo mais bosta que eu já vi em toda a minha vida. É muito ruim. Tipo, o Luiz Guimê, ele é uma porta. É ridículo esse vídeo. É ridículo. Meus queridos, eu não estou atacando os canais pequenos. Eu não estou dando strike nos canais pequenos. Estou selecionando a remoção de todos os vídeos que falaram sobre o meu ato ultrajante com a bandeira do Brasil. Luiz Guimê, vamos lá. Eu vou te provar agora que você é um completo pá das ideias. Vamos lá, Luiz Guimê. Você tentou que as pessoas esquecessem que você era o ex-amigo do abelha. Você tentou fazer isso. Você fez um círculo. Você mentiu naquela época sobre isso. E como você errou feio naquela época e você não parava de falar do abelha, aí para sempre as pessoas começaram a te taxar de ex-amigo do abelha. Para sempre elas começaram a fazer isso e não pararam mais. Agora você quer apagar os vídeos de quem tem canal pequeno dando strike porque você quer entrar nesse arco de novo homem e deixar o seu passado para trás, os seus erros para trás. Mas para o público você não está deixando, você não está escondendo, porque o que você quer é esconder isso que você fez com a bandeira do Brasil. Mas você não está escondendo isso. Você está dando mais voz para o que você fez. Dando strike em canais pequenos, a gente vai olhar e vai se revoltar e logo as pessoas vão relembrar do que você fez com a bandeira do Brasil. Sabe qual era a melhor forma de lidar com isso? era simplesmente seguindo em frente, continuando com o seu trampo, continuando com o seu trabalho. Mas você insiste em fazer merda. Eu não sei que fetiche é esse que você tem em fazer bosta. Tipo, o porquê que você continua fazendo as coisas que você faz? Dá tesão fazer merda? É legal para você? Isso te deixa feliz? Hein? Filho da puta. Isso te deixa feliz? E já que você está querendo apagar tanto que isso que você fez, vamos relembrar. Saiu notícia na época que youtuber faz atos obscênios com a bandeira do Brasil. E o vídeo que você quer esconder que você fez com a bandeira do Brasil é esse aqui? É esse vídeo aqui, que está passando no meu fundo agora? É esse vídeo aqui que você fez com a bandeira do Brasil? É esse aqui? Hein? Hein? É esse aqui? É esse vídeo aqui que você quer esconder? Hein? É esse daqui que você quer que as pessoas não vejam mais? Inclusive, se você pesquisar Luiz Guimê aqui, você acha vários vídeos do Luiz Guimê fazendo um negócio com a bandeira pra quem quiser ver lá só pesquisar. Inclusive, tem uma música chamada Aqui ó com a bandeira do Brasil. Você não quer que as pessoas lembrem do bagulho da bandeira do Brasil. Mas você fez uma música chamada Aqui ó com a bandeira do Brasil. Puta que pariu. Qual que é o sentido disso? Ele quer que as pessoas esqueçam do bagulho da bandeira e faz uma música. Sabe por quê? Porque ele fez aquelas merdas lá e ele continua fazendo essas besteiras pra rapar alguma coisa dele, mano. E a gente bobo vai continuar comentando. Só que tem que comentar mesmo. Porque se a gente não comenta os canais pequenos não vão ter visibilidade. Então eu não tô fazendo isso por você. Eu não ligo da atenção que você vai ganhar. Porque a atenção que você ganha fazendo essas coisas é inútil. Porque ninguém de verdade vai assistir as suas músicas esse hype falso que você cria porque ela gosta das suas músicas. Eles vão estar assistindo porque ninguém gosta de você. O pessoal gosta do blusão? O pessoal curte o blusão? Não! As pessoas assistem a ele porque não gostam dele. Faz sentido isso? Não, mas acontece. Ou seja, você hypando as suas produções fazendo esse tipo de coisa não vai atrair clique nem visualizações pra elas. Vai atrair hate. E é momentâneo isso. Tipo, você pode ter um crescimento nas suas views por estar fazendo bosta mas isso não vai durar. Não vai durar. Tipo, isso some. Isso daí não fideliza público. Ou seja, você é leigo. Não sabe de nada o que você tá fazendo. Então para de prejudicar os outros. Para de fazer besteira, mano. Foca no seu trabalho. Meu Deus, cara. Eu já desejei tanto o seu progresso mesmo te criticando. Eu quero que você vença. Eu quero que você realize os seus sonhos. Eu quero que você chegue aonde você quer chegar. Mas você quer fazer isso prejudicando quem é pequeno, quem tá começando, tá ligado? E você tá nesse arco aí de entendedor das filosofias quando você não entende de porra nenhuma, Luiz Guilherme. Você não sabe de nada. Não sabe de nada que você fala. Você não sabe o que você produz. Você não sabe de porra nenhuma, tá ligado? Entra numa CLT, pelo amor de Deus, e sai da internet se você quiser pra pensar um pouco. Dá um tempo na internet. Reflete sobre as suas ações. Depois volta e continua. Entendeu? Faz. Faz o que você quiser fazer. Mas sinceramente, pra mim, quem faz coisas como o que você tá fazendo não merece estar na internet. Se você se mostrar um ser humano decente daqui a um tempo, eu vou ficar feliz por você. Mas por enquanto, pra mim, você não merece estar na internet. Você não merece ter views. Você não merece ter inscritos. Porque que tipo de pessoa iria prejudicar quem tá começando? Iria dar strike e assustar canais iniciantes. Pessoas como você fazer isso. E pessoas que são assim não merecem estar na internet. Acredito eu, do fundo do meu coração, que isso tenha sido mal entendido. Eu não tô atacando os canais pequenos. Eu não odeio os canais pequenos. Pelo contrário, os canais pequenos são o futuro da opinião. O futuro de tudo. E eu sou pró isso. Entendeu? Eu sou pró o futuro. Você é pró o canal pequeno, mas aí você dá strike em canal pequeno prejudicando o canal pequeno, prejudicando que ele cresça. O strike, ele não só prejudica o canal. Ele prejudica psicologicamente o criador pequeno. E eu não tô zoando. Na época que eu tomei strike, eu fiquei tipo, caramba, será que se eu comentar de tal pessoa, essa pessoa vai me dar strike também? É um negócio que assusta, abala. E você, seu hipócrita do caralho, você já fez vídeo também falando de outras pessoas? Imagina se essas pessoas dão strike em você, por alguma coisa, tá ligado? E tipo, um vídeo recente, você comparou o Digo com o bigodinho alemão. Você botou ele na thumb. Eu não preciso nem colocar na tela aí, porque todo mundo lembra. Tipo, caralho, cara, você lê tantos livros de filosofia, não absorve nada, ele não aprende nada. E tipo, ele fala, eu sou pró o futuro, porque ele quer que sigam em frente, que continuem o futuro. Mas como você quer seguir em frente, ter um futuro frutífero pra você, você não esquece do passado, tipo, você não deixa essas coisas pra trás. Era só você seguir em frente, mano, que ninguém ia comentar, tipo, o bagulho já foi. Agora você mesmo reviveu as paradas. O negócio da bandeira, ninguém se importava mais, mano. Ninguém se importava mais. Aí você fazendo isso, o assunto voltou. Caralho, porra, mano, você é muito burro, mano. Tipo, é a pessoa mais burra que eu já conheci na internet. Tipo, ser brincadeira, mano. Você é a maior porta que eu já conheci na internet. Tipo assim, eu acho que você supera, tipo, o GAL da vida, tá ligado? Eu nunca vi alguém tão burro e tão idiota quanto você. E a prova do que eu tô falando é, por exemplo, um inscrito seu que tinha dado uma chance pra você, acreditado na sua mudança. Olha aí. É hipocrisia. Você também dá opinião no seu canal. Quando você, aparentemente, havia mudado e parado de vacilar, eu até me inscrevi para apoiar a mudança e o recomeço, mas agora, menos um inscrito. E nem vem me dizer que eu não assisti o vídeo. Essa remoção saudável pra canais pequenos é ridícula, visto que eu mesmo tenho um canal pequeno e não vejo o e-mail dele há meses. É falta de caráter. E se você mudou e reconheceu seus erros, como você disse, vejo que você se enganou, apenas piorou e não percebeu. E digo mais, sou um exemplo de que você deveria abrir os olhos. Eu fui um dos que foram contra o ódio em massa levado a você, pois muitos não têm opinião própria. Mas se até eu, que vi o lado bom, voltou atrás sobre você, será mesmo que todos em sua volta estão realmente errados? Você fazendo isso, você só tá se prejudicando, velho, tipo, muito. Por que, caralho? Por que que tudo se sabota assim? Não estou dando strike em nenhum canal também. Eu estou solicitando a remoção saudável sem prejudicar os canais envolvidos. Estou solicitando a remoção sem prejudicar os canais envolvidos. A remoção em até sete dias úteis. Eles têm tempo para tirar sem receber nenhum tipo de dano. E mesmo assim, após esses sete dias, o YouTube faz a remoção dos vídeos sem prejudicar o canal envolvido. mentira, não existe remoção saudável. Ele tá dando strike. Isso é mentira, porra. Você vai receber um alerta como esse no seu canal se você tomar um strike. Se o conteúdo foi removido por causa de uma velozação de diretrizes da comunidade, seu canal recebeu um alerta. Você pode fazer um treinamento sobre a política para que ele expire em 90 dias. Você recebe uma notificação como essa ou algo parecido com isso. E aí, o strike, ele vai ficar no seu canal por um tempo. Por um tempo. mais que você tire o vídeo, ele continua ali dependendo do strike por um tempo. E se você receber outro aviso, você pode ficar até uma semana sem postar, o que vai prejudicar o engajamento do canal. Se você tomar um terceiro, seu canal cai. Some, desaparece. Não tem mais canal. E como o Ramos Salles bem disse aqui. Para deixar claro, não existe isso de remoção saudável ou uma remoção que não prejudica o canal. Isso é um strike. Um aviso de direitos autorais é aplicado nos canais que ele pede a remoção do vídeo. Seja de forma imediata ou sete dias depois. Acorda para a vida, cara. Resumo do vídeo para quem não quiser ver. Vou dar strike em todo mundo porque eu não quero que ninguém comente sobre os meus erros. Quero seguir com os meus sonhos mesmo que isso custe eu destruir os sonhos de outras pessoas. Muito bem dito. Isso que você está fazendo é uma vergonha para qualquer criador de conteúdo. Você, Luiz Guimeu, você é uma vergonha para qualquer tipo de criador de conteúdo. Vocês estão vendo o Luiz Guimeu que ele está fazendo? Então, pega o exemplo dele e vá para o caminho contrário. As coisas que ele fez, vocês não fazem. Entendeu? Faz tudo ao contrário do Luiz Guimeu que vocês vão dar certo na internet. E antes que ele meta o papo de strike saudável, olha aí o que ele falou para o Ramesses. Você nem tem amigo ou vacilão. Vou remover tudo do seu canal ou comédia. Vou remover tudo do seu canal. É, me parece que agora aquele papo de strike saudável não cola, né? Porque pelo tom de ameaça acho que você sabe o quão que você está fazendo pode prejudicar um canal, né? Mas, sei lá, né? Quem sou eu para estar discutindo com um grande músico como você, né, Guimeu? Faz ótimas músicas. Muito bom mesmo. Luiz Guimeu, tipo, eu estou irritado com você. Eu gosto de você? Não, Luiz Guimeu. Eu não gosto nem um pouco de você. Nem um pouquinho, assim. Mas eu vou te falar na moral, na moral, eu não aguento mais fazer vídeo sobre você, Luiz Guimeu. Tipo, é legal porque eu sei que eu vou conseguir pegar umas views da hora. Eu sei que vai ter bastante repercussão o vídeo, mas eu não aguento mais falar sobre você. Você me cansa, Luiz Guimeu. Eu estou cansado de você. Você aparece tantas e tantas vezes fazendo tantas e tantas merdas que eu não entendo. Como que você não aprende? Nunca. Tipo, nunca. Qual é o problema que você tem, cara? O porquê que você faz isso? Tipo, você acha que isso é benéfico pra quem? Tipo, porra, irmão. Você não pensa em nada. Você não racionaliza, caralho. Tipo, caralho, eu vou tirar o vídeo de um youtuber pequeno do ar e isso vai ser legal, vai ser saudável. O youtuber vai gostar disso. Por que, seu animal? Por que você está fazendo isso? Aonde que isso é legal? Aonde que isso é benéfico? Aonde, caralho? Aonde? Você não raciocina, irmão. Por que você está fazendo isso? Por que você quer prejudicar os canais pequenos? O que você vai ganhar com isso? Tipo, assim, que desculpa de merda é essa, hein? Falar que não prejudica. Claro que prejudica, caralho. É a porra de um strike. Você deu um strike nos caras. Você está botando o trabalho de todo mundo em risco. É injusto eu desejar pra você que você siga e realize os seus sonhos. Sabe por que isso é injusto? Porque você está atrapalhando no sonho de outras pessoas, mano. Você tem que entender, Luiz Oquimê. Você tem que entender. Se você quer continuar na internet, críticas existem. Principalmente quando você está errado. Você está errado. Você sabe que você está. Quando você é criticado e a crítica é válida porque você está errado naquela situação, absorve aquilo pra se tornar um ser humano melhor. Esses livros de filosofia que você lê aí, essas paradas de autoconhecimento que você está entrando, não vale de nada, mano. porque você não aprende nada. Como é que você vai dar pro seu público um conhecimento sobre algo quando você não consegue absorver nada? Você não absorve crítica, você não absorve nada. Tira os strikes dos caras e segue a sua vida, mano. Para de fazer merda. Só faz isso. Tira os strikes e segue. E segue em paz. Pode ser? Teve um strike que você deu, inclusive, que você falou que o cara utilizou o seu vídeo inteiro, inclusive, mentiroso do caralho. Mas por que você só está fazendo isso com os canais pequenos? Eu respondo. Eu não estou fazendo isso só com os canais pequenos, meus anjos. Eu estou fazendo isso com todos os canais. Seja ele com um milhão, seja com ele com menos um inscrito. Todos os canais que falaram sobre o ato que eu tive. Ultragente com a bandeira do Brasil. O ato da bandeira? Qual? Esse daqui, de novo, mais uma vez, que você pode pesquisar escrevendo Luiz Guimê aqui, ó, você acha o vídeo dele? É esse ato aí que você quer que as pessoas esqueçam? Caralho, cara, isso é muito idiota, irmão. Isso é muito idiota. Tipo, você não vai ganhar nada com isso, Luiz Guimê. Você está se prejudicando. Você está se prejudicando fazendo isso. Tipo, ninguém vai levar você a sério. Nem nos seus vídeos de reflexão se você continuar nessa. Para, porra. Tira os strikes. Aprende isso. Você quer dar strike nos outros sem motivo. Corta essa ideia. Volta a fazer as suas músicas que, inclusive, são a bosta. São um lixo. Suas músicas são um lixo. Volta a fazer as suas músicas lá, já que é seu sonho. Porque assim, por mais que eu não goste das suas músicas, até porque eu não gosto de barulho sonoro, eu gosto de algo que pelo menos tem um beat interessante, uma letra legal. É seu sonho, não é? É o que você quer. Você quer viver da música, você quer viver da internet. Então, continua com isso, mano. Continua com isso. Não entre nessa brisa de que ele der strike em canal pequeno. Você quer esconder os seus erros do passado, mas fazem parte da sua trajetória. Não existe melhora sem a trajetória. Não existe, não existe. Então, mais uma vez, você só prova pra todo mundo que você não melhora, você não muda. Tipo assim, eu não quero que você tome hate, mano. Eu não quero que você sofra nada. Eu quero que você siga a sua vida feliz, sei lá, o que você faz aí da vida. Segue feliz. Mas eu fico frustrado porque você atrai hate pra você mesmo. Você fazendo essas merdas, você só faz as pessoas cada vez mais te odiar, tá ligado? Qual que é o seu problema, mano? Qual que é a sua brisa? Porra, caralho. Acorda. Acorda. Acorda, Luiz Guimê. Acorda. Porra, acorda. Para. Para de fazer merda. Para. Tá ligado? Você não tanca que as pessoas te critiquem? Então, quita da internet. Sai da internet. Vira CLT e vaza daqui, mano. E logo mais irão ser removidos outros vídeos que vocês nem fazem ideia que poderiam ser removidos. Isso nem faz sentido, mano. Você é um... Mano, é muita auto-sabotagem, mano. Você é uma vergonha. Uma vergonha. Isso aqui é vergonhoso. Tipo, você quer remover vídeos? Por quê? Tipo, por quê? Por que você quer remover os vídeos? Você acha que você está sendo certo em fazer isso? Não faz sentido, tá ligado? Não faz sentido. Vamos citar um exemplo. Você faz um vídeo sobre alguém. Você vai, expõe os erros dessa pessoa e tal. Passa um tempo, essa pessoa fala, não, tudo bem, eu reconheci os meus erros, vou seguir em frente. Passa um tempo e essa mesma pessoa começa a dar strike que comentou os erros dela no passado. Por quê? Faz sentido? Isso só demonstra que você não se arrependeu de nada e que você continua o mesmo. Caralho. Porra, é difícil você chegar nessa lógica? É difícil você conseguir enxergar o óbvio? Mas por que você está censurando os canais pequenos? Por que você está censurando os canais que eu não estou censurando? Perante a justiça brasileira, o direito da minha imagem é meu. Graças a Deus, eu não fiz assinatura de nada. Eu não vejo mais esses vídeos como a minha imagem e semelhança. Foram erros, me envolvi com pessoas em que eu não era a melhor versão de mim e eu já estou tomando providências para que isso não seja mais visto. Você está seguindo pelo caminho errado. Você quer apagar um erro fazendo com que as pessoas lembrem cada vez mais dele. Você fazendo isso é dar um tiro no próprio pé, mano. E outra, você não sabe de nada sobre direito autoral. Para começar, aqui no YouTube existe algo chamado Fair Use, que é o famoso uso justo. Onde por mais que você seja detentor dos direitos autorais de alguma coisa, eu ainda posso ir lá e criar um conteúdo novo a partir dele. Inclusive, por mais que o Fair Use seja uma lei americana, aqui no Brasil também a gente tem mecanismos semelhantes a isso, onde sim, por mais que você seja detentor de algum direito autoral, as pessoas podem pegar o seu material com direito autoral e fazer algo em cima dele. Não plagiando, sempre criando. É exatamente por isso que você vê na televisão, SBT, Globo, pegando matérias e coisas na internet para criar críticas, para criar notícias, esse tipo de coisa. Porra, você não sabe nada, Luiz Guimê, você não entende do básico. Você está falando sobre lei, mas você não entende de nada. Tipo, você está citando esse ponto, mas você não entende. E principalmente aqui no YouTube, mano. Principalmente aqui no YouTube, tipo, cara, você é YouTuber, irmão, e você não sabe o básico sobre Fair Use. Você é YouTuber e quer apagar os vídeos que as pessoas já fizeram sobre você, tá ligado? Tipo, porra, mano, acorda. Tipo, eu não sei mais o que te falar para você acordar para a vida, para que você se torne uma pessoa melhor. E eu acho que você quer continuar sendo esse bosta que você é. É essa que é a minha brisa. Tipo, você não quer mudar, você quer continuar sendo quem você é. prejudicando vários canais pequenos aí a troco de nada. Fazendo com que as pessoas cada vez mais não gostem do Luiz Guimê. Eu estou cansado de você, Luiz Guimê. Você me cansa, você me estressa. Sinceramente, você não vale nenhum vídeo, meu. Mas eu só faço porque eu não vou deixar esses moleques de lado. Eu não vou deixar você dar strike nos caras e eu, sabendo que eu posso ajudar, eu não vou deixar de ajudar. Mas você não vale o meu tempo, Luiz Guimê. Você não vale a minha frustração, minha tristeza ou minha raiva. Você não vale nada. Podem falar que isso não é um ato justo, mas dentro de mim, dentro dos meus pensamentos, da minha cabeça, eu estou me sentindo muito bem. Eu não carrego nenhum peso. Na verdade, eu sou até grato a todos vocês. Você não carrega nenhum peso porque não é o seu canal que está sendo prejudicado. É por isso que você não carrega nenhum peso, tá ligado? É como eu falei, Luiz Guimê, você é uma vergonha. Você tá bom, Luiz Guimê? Quer continuar nessa aí? Quer continuar fazendo essas besteiras que você faz? Continua. Você quer apostar comigo quanto? Bora botar uns, vai, uns 5 mil reais aí na roda então pra gente ver se isso aí vai trazer bons frutos pra você? Fazer essas coisas que você faz? Quer apostar comigo? Eu fecho, hein? Eu fecho, a gente faz até encontrar se tu quiser. Quer apostar comigo? Vamos? É louco, muito vacilão, mano. Muito moscão, tá ligado? Tipo, o cara não percebe, mano. Ele não enxerga fazendo isso. Ele só tá se prejudicando, tá ligado? Ele prejudicando todo mundo, prejudicando os canais pequenos. Tipo, porra, cara. Que papo de strike, mano. Isso aqui é da strike porque os outros criticou o seu erro, mano. Vai, mas era coisa do passado. Ih, foda-se que era coisa do passado, mano. E daí que você é um ser humano diferente, tá ligado? Agora que você supostamente mudou, você acha que você tem o direito de tirar o vídeo das pessoas do ar, tá ligado? Porque elas comentaram de você na época. Nossa senhora. É muito lógica de quem não tem, de quem não entende o básico, tipo. É tipo assim, ó. Uma pessoa faz alguma coisa. Aí todo mundo começa a comentar a essa pessoa. No Twitter, no YouTube, em tudo quanto é a plataforma. Aí passa um tempinho e as pessoas esquecem dessa pessoa, pensam, ah, não, deixa pra lá. e tal. Aí passa um tempo e essa pessoa vai e aparece e fala, gente, agora que vocês já esqueceram do que eu fiz, vocês podem apagar todos os tweets, todos os vídeos que vocês fizeram sobre mim, né? Velho, é muito pra minha cabeça, mano. Eu não vou mais falar disso, não. Sinceramente, não vale a pena. O canal de quem foi prejudicado tá na descrição, tá ligado? Eu rezo pra que você acorde pra vida um dia, Luiz Guimê, porque eu não aguento mais. Tipo, é muito, muito surreal tudo isso que você faz. Eu não consigo te entender, tá ligado? Mas enfim, mano. Curte, se inscreve, não se esqueça de seguir todas as minhas redes sociais. Eu sou um palhaço triste e o Luiz Guimê me deixou muito triste. Agradeço a todos que viram o vídeo até aqui e até a próxima.